Aquarianos, meus queridos, tudo bem? Eu espero que sim, você está no canal Oráculo de Zayla, eu sou a Zayla e trago pra vocês o amor, amor, amor I love you, amor I love you para a primeira quinzena de outubro pra alguns vai estender um pouco mais, tá gente? é normal, ah Zayla, mas tem coisa que já aconteceu, pode, claro que pode Zayla, tem coisa que aconteceu 20 dias depois, pode, pode estamos falando de energia, tá bom, meus amores? signo de aquário, solar, ascendente, lunar, Vênus e Júpiter coletivo de aquário, quem vem falar com vocês, meus amores, sobre amor é Oxum, né? ora aí, Oxum, eu vi mamãe Oxum na cachoeira sentada na beira do rio, adoro este ponto de Oxum é o meu predileto então vamos lá, ora aí, Oxum, o que a gente tem para os aquarianos? amor, primeira quinzena de outubro coletivo de aquário, Oxum, coletivo coletivo de aquário, não irá ressoar com todos, não tem como dá uma bisoiada na playlist aí no seu ascendente coletivo de aquário vamos começar, gente, com a cartomancia e eu já começo me pedindo desculpas que o meu cachorro está roncando não tem muito o que fazer, gente, tá chovendo muito na minha terra desde ontem os cachorros não saem, não vão lá fora, eles ficam ansiosos, enfim mas eu preciso gravar os vídeos, então vai com ronco de cachorro mesmo, tá bom? gente, eu tô vendo aqui, atenção, uma reconciliação, tá afim, tá querendo uma reconciliação? pode acontecer essa reconciliação outros, vocês terão um encontro muito romântico, gente, tá? um encontro gostoso, harmonioso, romântico e vem relacionamento novo você que está sozinho, sozinha, vem uma relação nova pra você, tá bom? principalmente para as mulheres de aquário, tá, gente? então vem um relacionamento novo, um relacionamento harmonioso um relacionamento que vai te colocar novamente aí, né? no caminho do amor, tá bom? aquariano, aquariana o aquariano anda meio, né? querendo mais o financeiro aí mas eu vejo um novo relacionamento definitivamente pra vocês, tá? eu vejo o início de algo novo vocês renascendo pro amor, tá bom, meus amores? vocês renascendo pra isso isso vem balançar vocês essa nova relação, tá? alguns de vocês tomarão a iniciativa então vocês irão a ação de tomar a iniciativa pra que isso aconteça na vida de vocês, ou seja muitos de vocês irão até a pessoa, tá bom? aquariano não é muito disso, não mas vai abrir a exceção aí, tá? e provavelmente essa pessoa que vem é uma pessoa romântica é uma pessoa do bem então essa pessoa aí vai te empolgar, tá bom? aquariano, aquariana gente é... eu vejo um novo relacionamento vindo pra você e esse novo relacionamento é algo que você nunca sentiu antes então essa nova relação fazendo você sentir coisas que você nunca sentiu antes viver coisas que você nunca viveu antes, tá bom meus amores? inclusive pra alguns de vocês vem uma pessoa bastante racional aí, tá? uma pessoa que sabe o que quer uma pessoa muito é... de usar a mente tá? de usar a mente tá bom? então vem uma pessoa um pouco mais fria sem muito nhenhenhé sem ficar muito grudada em você então são duas pessoas diferentes para o aquariano uma mais amorosa mais emotiva tá? mais assim é... romântica e outra pessoa mais fria mais objetiva tá bom? então são duas pessoas bem diferentes aí para os aquarianos tá? mas saiu muito amor aqui, viu aquário? então tô falando de amor saiu basicamente amor mesmo que é o que a gente veio falar tá bom meus amores? ok? então sim relação nova reconciliação encontro romântico algo totalmente novo vindo pra você aquário tá movimentado a coisa aí tá bom aquariana aquariana tá movimentado e eu chum ora eiei gratidão já deixa já deixa nos comentários aí agradece o chum gente pede agradece o chum que o negócio pelo jeito vai bombar aí pros aquarianos na primeira quinzena né? obviamente gente que se você tiver aberto pro amor né? eu conheço aquariano que não quer nada de amor tá? eu conheço aquariano que vem fazer consulta comigo ó fala assim ó não quero amor não não quer falar de amor tá gente? tá totalmente fechado obviamente que pra esses aquarianos nada acontece né gente? não tem nem como tá bom? então vamos lá é baralho cigano deixa o seu like aí se inscreve no canal bora crescer esse canal compartilha o vídeo se você tiver afim tá gente? vamos lá o que mais nós temos pra amor aí? eita aquarianos aquarianos e aquarianas meus queridos e queridas bom gente aqui tá falando o seguinte você aí mais firme em relação a tua vida amorosa aos teus caminhos amorosos aí você tomando as rédeas tá? da tua vida amorosa e obviamente que isso vai trazer mudanças então mudanças no teu comportamento mudanças na tua vida amorosa mudanças consequentemente no seu relacionamento se você tem um tá? por quê? porque você aquariano toma as rédeas você se sentindo mais firme você se sentindo mais confiante tá? e aí você pegando as rédeas e a partir do momento em que você se sente mais confiante mais firme pisando num lugar mais sólido você traz mudanças aí tá bom meus amores? eu vejo um novo ciclo um ciclo de prosperidade no amor de abundância de fortalecimento de muitas alegrias de muita felicidade tem gente ganhando presente romântico aí que vai ficar muito feliz né? aquariano ok? aquariano fica meio sem jeito quando ganha presente né gente? fica assim eu sou aquariana eu fico sem jeito quando ganho presente eu fico mas enfim então eu vejo aquariano ganhando presente ficando muito feliz obviamente então um novo ciclo aí de muita abundância tá? de muita firmeza de muita alegria de muita felicidade um novo uma nova relação né? uma nova parceria aí tá gente? uma nova parceria essa parceria vem para ficar tá? então é uma parceria que vem para ficar e vocês provavelmente vão conhecer essa pessoa num lugar aberto num show num parque numa feira comendo pastel você que é aquele Curitiba né? Curitibano adora comer feira pastel na feira tá? então assim muitos aí vão conhecer aí essa nova parceria esse novo parceiro essa nova parceira num lugar ao ar livre tá bom meus amores? eita lelê é uma parceria que vem para ficar tá gente? vem para ficar né? o anel para os ciganos o anel é representação de coisa sólida tá? então vamos lá tarô e os aquarianos vamos lá tarô gente na descrição do vídeo tem aí o meu contato tá? para você agendar aquela consulta especial só na tua energia e também o link para o insta arroba oráculo de Zayla vamos lá o chum ora eê que os aquarianos precisam saber para a primeira quinzena de outubro olha que lindo relação aí quem tem né? uma relação muito amor tudo no lugar você livre leve e solta você tranquila livre e leve e solta o que eu quero dizer você dentro da relação né? você se sentindo leve você entendendo que está numa relação que está tudo bem que tudo está no teu lugar que você se sente confiante que você se sente leve não é uma relação pesada enfim muitos de vocês numa relação muito bacana aí tá bom meus amores ok? vocês aí compartilhando momentos momentos da relação com uma amiga tá? uma amiga que vocês gostam muito uma pessoa bastante espiritualizada vocês compartilhando alguns momentos aí com essa amiga tá? ok? uma amiga de que vocês gostam muito por sinal aqui está falando de vocês aí muito leves 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 na vida amorosa o tolo ou aqui a tola ou o louco tá? o louco sempre vai falar de leveza então muitos de vocês num momento de leveza querendo curtir querendo se divertir querendo fazer coisas legais juntos tá? então muitos aquarianos nesse momento de leveza na vida amorosa em compensação outros aí não querendo nada com nada tá gente? tem aquariano que não quer se comprometer não quer coisa séria que quer só curtir e tem muitos aquarianos que nem querem uma relação tá? querem curtir aí enfim a vida muitos aquarianos entrando num novo projeto tá? um novo projeto financeiro de trabalho então não querem assumir nada com ninguém mesmo tá bom? gente em compensação tem aquariano casando aí tem aquariano que vai casar que vai ser pedido em casamento tem aquariano que vai começar a namorar sério vai conhecer família e tudo tem aquariano que vai trocar aliança ficar noivo então muitas relações dos aquarianos dentro da tradição tá? de uma tradição muitas relações se fortalecendo aqui para o aquariano tá bom? gente tem uma pessoa aí que vocês vão conhecer uma pessoa que tem o toque de midas tá muito bem financeiramente falando tá? essa pessoa aí tá muito bem financeiramente falando a única questãozinha aqui que é um pouco ciumenta essa pessoa um pouco possessiva você vai ter que lidar com isso tá bom? aquariano aquariano ixi aquariano aquariano não gosta de gente possessiva muito menos gente ciumenta acha uma chatice né? aquariano acha uma chatice gente ciumenta eu acho uma chatice ui eu não gosto enfim eu vejo muita alegria muita felicidade e muito sucesso na vida amorosa de vocês tá? vocês aí sendo reconhecidos pelo teu parceiro pela tua parceira é momento assim de reconhecimento mesmo tá? de repente essa pessoa reconhecer na frente de outras pessoas o teu valor então eu vejo o teu valor dentro da relação sendo bastante reconhecido tá? muitos de vocês muito sucesso muitas alegrias no relacionamento vocês se sentindo felizes vocês se sentindo completos no amor tá bom meus amores? linda leitura hein aquário linda leitura né? vamos lá vamos lá qual é o conselho para os aquarianos conselho para essa primeira quinzena gente meu cachorro tá roncando mesmo o nome dele é café gente ele é uma graça é um shih tzu ele foi abandonado ele foi abandonado por incrível que pareça gente eu fico doente quando eu vejo pessoas abandonando cachorros mas vamos lá ah de novo o papa gente apenas confirmando essa energia gente de tradição tá? então se a tua relação tem regras toda relação tem regras siga as regras tá? não queira fugir das regras aquarianos não queira inventar coisa ok? então o conselho é que é siga as regras da tua relação tá bom? faça as coisas como tem que ser não queira inovar não queira não queira plantar bananeira sabe? de ponta cabeça com a melancia no pé não aquarianos tá? o papa fala disso regras tradição então siga as tradições siga as regras da tua relação tá bom? este é o conselho pra você aqua vamos lá qual é aí a mensagem das bruxinhas adoro bruxinhas é outubro né gente? outubro vamos lá mensagem é sentimentos hoje é dia de você varrer para fora de si todos os sentimentos ruins que ainda norteiam a sua mente já é hora de limpar a sua mente aqua 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 total mental né? limpamente aí tá? não vai boicotar a tua relação a tua vida amorosa tá bom? meus amores é isso que Oxum derrame sobre vocês todas as bênçãos lembra de deixar o seu like se inscrever no canal escreve nos comentários aí agradece a Oxum tá gente? que ó a vida amorosa do aquariano nessa primeira quinzena tá porreta hein? então tá bom gente beijão fui tchau tchau